Tudo mais amor, a ordem que é de amor, o povo quer saber, que somos nós, que todos vivemos, a eles vivemos, a gente não forma só, de luta a vibração, de beber o teu brilhão, não bota a cara de honra, se não tiver meu brilhão, é o nosso tempo é de amor. Mais amor, tudo mais amor, a ordem que é de amor, o povo quer saber, que somos nós, que todos vivemos, a eles vivemos, a eles vivemos, olha essa turma que tem criminal e moral, é a cesta do CF e ela é especial.